O Presidente da República destacou três ideias-chave do seu entendimento sobre a visão de desenvolvimento econômico proposto pelo estudo elaborado pela firma internacional McKenzie com financiamento da Unitel. Em primeiro lugar, partilho a visão de que o desenvolvimento econômico de Santo Meio-Príncipe será acelerado pela aposta na internacionalização da economia, com um foco reforçado na exportação de bens e serviços distintivos nos setores em que o nosso país detém vantagens competitivas importantes, como sejam a agricultura e o turismo sustentável. A história de Santo Meio-Príncipe é rica em evidência do potencial do nosso país na produção de produtos agrícolas com qualidade de referência a nível mundial, resultante das características próprias do solo e clima para o produtivo dos produtos premium, com grande potencial de valorização nos mercados internacionais. Em segundo lugar, teremos que assegurar o desenvolvimento das atividades agrícolas e comerciais, vocacionadas para servir o consumo interno, de forma a garantir que o valor criado pelos setores exportadores e de maior dinamismo alastra para a totalidade da economia, criando emprego e riqueza. Em terceiro lugar, acredito que Santo Meio-Príncipe terá que promover as suas infraestruturas indispensáveis para permitir o desenvolvimento das atividades económicas dimensionadas e também para melhorar as condições de vida de todos os santomenses. Para Manuel Pinto da Costa, crescimento da economia, desenvolvimento sustentável e distribuição equilibrada da riqueza devem ser indissociáveis. O impulso expectável na riqueza do nosso país não deve ou não pode pôr em causa a nossa objetividade nem desviar-nos de promover um desenvolvimento económico abrangente, suportado em uma economia diversificada e protegida da excessiva dependência de um ou outro recurso natural. O desenvolvimento suportado neste modelo de dependência em escasso número de recursos naturais alimenta a liquidez da economia, mas não promove o crescimento sustentável e aumenta os riscos de uma distribuição pouco equilibrada da riqueza pela generalidade da população. Foi por isso, com satisfação, que recebida parte de entidades privadas nacionais e estrangeiras que acreditam no potencial de São Paulo e Príncipe e Nere Investem, a oferta para trazer a uma consultora independente de renome mundial para nos aconselhar sobre o modelo de aceleração econômica adequado à realidade atual no país, seus recursos e potencialidades. Sendo uma iniciativa importante para São Paulo e Príncipe, cuidei de acompanhar regularmente o desenvolvimento dos trabalhos e procurei que fossem executados o máximo número possível de elementos dos diversos quadrantes do setor empresarial, académico, político e de mais sociedade civil. No seu discurso, o chefe do Estado, São Tomense, estabeleceu uma relação entre o desenvolvimento econômico e o espírito do diálogo nacional recentemente realizado no país sob a sua égide. que devemos ter como farol da atuação o diálogo nacional, o progresso e desenvolvimento social, concretizando-nos na criação de empregos, justamente como pensadores do trabalho, na educação dos nossos jovens para construir uma sociedade moderna com valores e produtiva, no apoio universal à saúde, na criação de condições dignas de vida para todos os santomenses, não esquecendo os mais frágeis e desfalecidos, na promoção e valorização da cultura e da identidade nacionais.